Mas a primeira reportagem de hoje tem a ver com segurança pública, aquilo que afeta diretamente a vida do cidadão, né? As pessoas falam assim, ah, eu não posso sair de casa, que vem um bandido e leva o meu telefone de celular aqui no Piauí. Isso tá mudando, né? Hoje, cerca de 700 aparelhos celulares oriundos de furtos e roubos no Estado foram entregues para os donos durante uma ação de restituição que foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Quem fez a reportagem foi o Emanuel Pereira. Vamos acompanhar agora. O grande número de carros próximos à Secretaria Estadual de Segurança Pública indica que está ocorrendo uma ação de combate à criminalidade. O auditório ficou lotado de piauienses, vítimas de ladrões de aparelhos celulares. O seu Benedito teve dois celulares roubados, mas não registrou boletim de ocorrência. Quando o crime ocorreu pela terceira vez, ele tomou uma atitude. O estudante Davi Gustavo também foi vítima do crime há mais de um ano. O jovem teve o celular furtado em uma festa. Naquele empurra-empurra, né? Eu senti alguém me empurrando. E depois de um tempo eu percebi que o meu celular já não estava no meu bolso. E fiz o B.O. Só que eu não tinha esperança, né? Que ele fosse ser recuperado. Assim como o seu Benedito e o Davi, outras 698 vítimas de furtos e roubos têm a chance de recuperar os celulares. A ação é promovida pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, que em oito meses de operações, recuperou cerca de 8 mil aparelhos e reduziu em 40% a ocorrência desses crimes no Piauí. Essa é a quarta grande ação. Hoje estamos restituindo 700 celulares. A penúltima ação, nós fizemos a maior restituição do Brasil. Num único ato, restituímos 1.008 celulares. E em apenas oito meses, recuperamos mais de 6 mil celulares. Nosso projeto de celular, que é pioneiro, ganhou repercussão nacional pela eficácia dele. Tanto na recuperação de celulares, como na diminuição do índice de criminalidade. Hoje nós estamos com uma diminuição de mais de 40% no número de roubo e furtos celulares no estado do Piauí e 50% no número de roubo diário em Teresina. O secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, compareceu à ação e enfatizou a importância de coibir e penalizar a prática de roubos, furtos e receptação de celulares. O celular só tem um roubo porque a pessoa vai vender. Então, se o consumidor final ficar consciente de que se comprar um produto roubado vai ter que devolver e vai responder um processo, isso vai acabar com esse ciclo criminoso, é o que a gente está querendo fazer. A gente está, nesse momento, devolvendo aqueles que as pessoas veem espontaneamente. Aí a gente agora vai começar a pedir quebra de sigilo telemático para fazer a busca e a apreensão na casa daqueles que não vieram. Essa é a etapa dois que a gente vai fazer com mais força a partir de agora. As operações de combate à criminalidade devem continuar em todo o estado, especialmente porque essa iniciativa ganhou notoriedade em âmbito nacional. Autoridades da segurança de outros estados também acompanharam essa ação. Nós vamos agora interiorizar o projeto de celular para todo o estado do Piauí para que seja implementado nas principais cidades aqui do estado. A maioria dessas vítimas não tinha mais esperança de recuperar o bem subtraído. Seu Benedito, ao receber o celular, expressou felicidade e satisfação com o trabalho da secretaria. Graças a Deus, certinho, tudo certo e peço a Deus que não aconteça mais hoje. E parabéns para vocês e tudo, para a Secretaria de Segurança. É, o seu Benedito com o celular dele, vocês viram na reportagem? Ele falou o seguinte, já havia sido roubado outras duas vezes, não tinha registrado o boletim de ocorrência, e na terceira decidiu fazer esse registro e receber o celular de volta, porque era isso que acontecia, né? As pessoas tinham o celular furtado ali e acabavam deixando para lá. Falavam assim, não, não vai dar nada mesmo, não, nem vale a pena registrar esse boletim de ocorrência. Até pouquíssimo tempo era isso que a vítima de roubo ou de furto pensava. Mas tudo mudou quando decidiu-se ali como um plano de segurança mesmo, segurança pública e direto no receptador, porque é isso que você é. Quando você compra um celular roubado, furtado, mesmo que você não saiba de onde ele veio, se esse celular não tem nota fiscal, possivelmente ele é produto de furto ou de roubo e você é enquadrado como um receptador. Pois é, Sayuri, mas assim, eu costumo dizer que boa parte das pessoas que fazem compra de um aparelho que é furtado, sabe, ou tem noção, ou tem ideia de que possivelmente é um aparelho furtado. Então, há uma série de pessoas que alimentam esse tipo de crime e a polícia quer enfrentar exatamente esse problema. É ir atrás das pessoas, não só quem furta, mas principalmente quem recebe, porque você acaba coibindo essa prática. As pessoas ficam preocupadas, nessa primeira fase são celulares entregues que foram conseguidos como pela polícia? De pessoas que foram lá prontamente e devolveram. Seja porque compraram conscientemente ou por engano, foram lá e devolveram espontaneamente o celular. Da próxima vez a gente viu na matéria, né, eles vão pedir, quebrar o sigilo telemático das pessoas e vão atrás de quem está com o aparelho furtado. Então, é sinal até de preocupação para quem está com o posto de aparelho que foi comprado de maneira duvidosa, que não tem nota fiscal. É lógico que o crime no Piauí, existem muitas modalidades, mas essa é uma ação importante e a gente não pode menosprezar. Imaginem quantos aparelhos já foram recuperados, já foram restituídos aos seus donos. 6 mil em 8 meses. Isso, a gente sempre fala da descrença que os piauienses, eu falo do Brasil inteiro, na realidade, mas trazendo aqui para a realidade local, da descrença que as pessoas têm das instituições, né, e a polícia sempre foi uma instituição de muito crédito para a população. Imagino que esse tipo de ação acaba reforçando isso também. Salles, interiorização dessa ação que já foi aplaudida e em nível nacional, outras cidades do Piauí também vão ser beneficiadas. A tendência é essa, na medida que você tem o queijo de sucesso, que é Teresina, como capital, a partir de então, alteramento de policiais de outras cidades, principalmente cidades polos, para a partir daí também fazer as ações. Então, é realmente uma ação muito importante, tanto que hoje em Teresina tem pelo menos 4 representantes da segurança pública de alguns estados, como, por exemplo, o Instituto Federal, Sergipe, Rio de Janeiro, está aqui, para você ter uma ideia, também tentando beber dessa fonte, compreender como é que está se conseguindo fazer com que isso acontecesse, como a gente mostrou na reportagem, que é a devolução de 700 aparelhos. Enfim, estão aqui para compreender tudo isso. E é realmente algo que pode se parar pelo país, uma iniciativa do Piauí, e aí, sim, tem que se parabenizar o secretário Chico Lucas, o delegado Matheus Zanatta, que tem feito um trabalho muito importante nesse segmento. Você tem uma ideia? Eu estive lá também, um pouco já mais tarde, volta de 11 horas, e lá eu conheci uma senhora, estava com a criança no colo, a senhora teve o celular roubado, disse, meu filho, você imagina, eu comprei um celular, dividi em 10 pagamentos, no quarto mês, roubaram, e hoje, agora, nesse mês, eu paguei a última prestação do celular e vou recebê-lo de volta. Para você ter uma ideia do alcance, eu pergunto, se ela conseguiu comprar outro? Não, até agora não havia conseguido comprar outro. Por quê? Porque você vê o sacrifício, a pessoa pagou ali em 10 meses um celular como esse, e não teve como comprar mais, porque ou compra um celular, ou vai cuidar de outras coisas que são essenciais para a família. E isso é o resultado, receber o celular. O aparelho celular não é só para você falar com a família, muitas vezes é um meio de trabalho, você tem acesso aos aplicativos importantes da sua vida. A gente vai continuar acompanhando ações como essa e trazendo aqui para vocês.